Fala galera, meu nome é Cristiano e eu estou fazendo esse vídeo para falar um pouco da diferença de cortes e viradas no rebolo Bom galera, na nomenclatura da música, quando a gente vai pesquisar, assim como eu pesquisei, pesquisei muito Procurando a diferença detalhada de cortes e viradas no rebolo, a gente não encontra, a gente encontra a história do instrumento Encontra que antes do rebolo era muito usado o tantã de marcação, aquele de 14x70, que é muito bem tocado pelo mestre do fundo de quintal, o Sereno E que depois começou a ser mais introduzido o rebolo, que é para ficar aquele instrumento que fica mais solto na roda de samba Fica mais solto para fazer as viradas e os cortes, mas detalhado a diferença entre cortes e viradas, eu não encontrei A gente encontra isso, a gente aprende isso com o tempo, tocando muito, ouvindo também Que além de tocar, ouvindo muito samba, a gente também tem que ouvir muito as referências do instrumento falando Que no caso é o Nene Brau, o Rogerinho do Grupo Revelação, o Marechal, o Beloba, o Charles do Thier, entre outros E o pessoal também do canal Aprendendo Percussão, que os caras sabem muito, passam muita informação Então a gente corre um pouco aqui, corre um pouco ali, vai buscando artigos, lendo, tocando claro E vai entendendo um pouco da diferença, vai aprendendo também um pouco da diferença de cada coisa que a gente executa no instrumento Bom galera, a diferença do corte e da virada é que o corte, ele corta a base para poder ser executado Por exemplo Ou seja, eu usei aqui cortes Você viu que eu estou na base, né? Normal Estou na base normal e executo o corte Assim é que acontece o corte, né? Ele corta a base para poder ser executado E a virada também é do mesmo jeito A virada, ela corta a base para poder ser executada Vou executar aqui algumas viradas só para vocês verem Caso de erro, eu não vou estar editando vídeo que eu não sei E mesmo se soubesse, o erro faz parte, é normal Vamos lá Vou executar agora a virada Pronto galera A diferença, tanto o corte quanto a virada Eles acontecem no momento em que a gente corta a base para poder executar um dos dois Mas qual a diferença do corte e da virada? A diferença galera, do corte e da virada é a intensidade com que eles acontecem O corte, ele acontece num curto espaço Ele não é tão intenso quanto a virada A virada, ela se prolonga por mais tempo Ela é mais intensa Vou dar um exemplo aqui Por exemplo Vou dar um exemplo de corte Agora o exemplo de virada Então você vê que a virada se estende mais Ela tem um número maior de notas E pode até ter o mesmo número de notas Mas é executado com mais intensidade Você pode, sei lá, usar 5 ou 6 notas numa virada E 5 ou 6 notas num corte Que eu acho muito difícil Porém, o corte, essas 6 notas Elas vão ser usadas num intervalo de tempo menor Para poder ser denominado corte Já a virada, ela é mais intensa Todos os vídeos de viradas que vocês forem analisar Vocês vão ver que é sempre coisas longas Já o corte, ele é mais curto Vou dar aqui novamente um exemplo de corte Agora eu vou dar o exemplo de viradas E vocês vão ver como as viradas se perpetuam com mais tempo Beleza galera? Essa é a diferença do corte e da virada O corte, ele acontece num espaço de tempo menor E a virada se perpetua por mais tempo Ela é mais intensa Beleza galera? Espero ter sido claro E seguimos aprendendo Eu com vocês E talvez eu possa ajudar alguém E sempre buscando aprender Eu estou no caminho ainda do aprendizado Mas sempre quando eu venho passar alguma coisa aqui É porque eu pesquiso Eu não faço nada inventado Eu não falo nada do que eu não sei Eu simplesmente pesquiso Analiso Vejo as coisas Para depois passar para a galera Que talvez Às vezes tem alguém que está começando Que tem alguma dúvida E graças a Deus Eu já recebi mensagem Dizendo que eu ajudei alguma pessoa Isso para mim É gratificante É o que importa Beleza galera? Fiquem todos com Deus Fiquem todos com Deus Fiquem todos com Deus